Você se sente amarrado com pessoas do seu passado? Você sente também que talvez está amarrado com locais de trabalho, locais que você frequentou? Este é o tema do vídeo de hoje. Muito prazer, eu me chamo Alisson Maia. Eu ajudo pessoas a manifestar os seus sonhos e o objetivo de vida através de uma reprogramação mental, curando seus traumas, bloqueios e medos que impedem você verdadeiramente de prosperar. Então antes de mais nada, vamos chegando aí, já vamos dar no like, já vamos curtir, que esse mês nós estamos com uma meta de bater 5 mil inscritos. E eu espero que você me ajude nessa meta que vamos falar sobre esse tema muito importante. Uma das questões que eu sou mais procurado aqui é para fazer o famoso desligamento energético, divórcio energético, algo que te prende a situações, pessoas, circunstâncias, que você viveu de uma maneira ou de outra, mas que está te prendendo ao passado. E para tanto, eu vou trazer um estudo de casos de um cliente que me procurou, no qual ele estava sentindo que estava perdendo os seus clientes e não sabia a razão. Então vamos lá, qual é o caso desse cliente? Eu vou chamá-lo de... como é que eu vou chamá-lo? Luiz. Vamos chamar esse cliente de Luiz. Luiz tem uma empresa no setor automotivo e ele mexe nesta área e tinha um funcionário, um colaborador que ajudava na prestação de serviço. Acontece que Luiz, como era empresário do ramo automotivo, ele tinha umas 3, 4 fontes de receita por parte do seu trabalho no ramo automotivo. E acontece que esse colaborador começou a copiá-lo. Primeiramente, o que esse colaborador fez? Houve ali um padrão de traição. Esse colaborador pegou um dos produtos desse meu cliente, Luiz, que trabalha com infoprodutos, ele vende um tipo de serviço de infoprodutos. Esse colaborador dele, que eu vou chamar ele de Carlos, foi lá e simplesmente copiou, pegou os vídeos de Luiz, sem falar com ele, e começou a rodar esse produto na internet. E aí, por incrível que pareça, a verdade ela sempre é revelada, ou melhor, aquilo que é mentira sempre vem à tona. E Luiz descobriu essa situação do cliente, do colaborador dele. E aí, foi lá, conversou com o colaborador e o colaborador se negou, sendo que Luiz já tinha todas as provas dessa questão. Sendo assim, Luiz pegou e decidiu o quê? Romper com esse colaborador. Beleza, por quê? Como é que você tem um colaborador no qual está te dando uma punhalada pelas costas? Usando o seu nome, o seu vídeo, a sua imagem, para vender um produto seu, que você nem sequer está recebendo, por exemplo, como afiliado. Difícil, né? Se não bastasse isso, posteriormente, quando Carlos sai da parceria com Luiz, Carlos começa a ligar para os antigos clientes de Luiz. Querendo que eles, que esses clientes de Luiz, façam o serviço com Carlos. Logo, mais uma forma de traição. Uma facada pelas costas. E aí, eu estava lá, conversando com o cliente, perguntando como é que está o faturamento dele, como é que está a situação, perguntando as razões do porquê que ele estava sozinho. E aí, ele me contou dessa situação toda envolvendo Luiz e Carlos. E aí, se não bastasse todo esse movimento? Falei, olha, existe uma ferramenta no qual eu trabalho, que chama divórcio energético, corte de vínculo energético, desligamento energético, corte de gancho, laço, referente a pessoas, como nesse caso, que você aparentemente estava dizendo que houve uma traição, ainda que no setor profissional, quando é relacionado a casamento, quando é relacionado a trabalhos. Por exemplo, se você teve um trabalho em uma empresa, você foi lá, pediu demissão ou foi demitido. E só que parece que você, vez ou outra, ainda está sonhando com aquela situação, com aquela pessoa. Ou você, como prestador de serviço, você tinha um cliente e houve ali o rompimento daquele contrato. Por alguma razão qualquer, sequer, não há motivo de ser necessariamente pontos negativos. Pode ser um bom cliente, mas que chegou o momento, como no meu caso, vários clientes, chega um momento que eu deixo eles falar, segue a vida. E aí eu faço o quê? O desligamento do cliente comigo, porque existe uma razão. Porque senão, é como se eu ficasse alimentando aquele vínculo energético existente entre eu e o cliente, e vice-versa. Então, assim, eu corto todos, todos, mesmo que o cliente saiba ou não saiba. Tanto é que fica até difícil depois do cliente me encontrar novamente, porque eu estou cortando esse vínculo. Apesar de muitos depois conseguirem me procurar também, conseguir falar, Caralho, eu estou precisando de um auxílio de novo. Porque acaba que são fases, né, da minha mentoria. E aí, eu fui lá e falei, então vamos fazer esse corte de gancho, como é que vai funcionar? Eu falei, olha, a gente vai pegar, vou utilizar a flor da vida, nós vamos fazer todo um processo mental, emocional e energético. Eu faço três ligações com o cliente e com a parte envolvida, seja um, dois ou três pessoas, quatro pessoas, não importa do número de pessoas que estavam na situação. Mas eu tenho que chamar para dentro do campo todas aquelas pessoas envolvidas. E aí, ali eu começo. Primeiro, desvinculando todo e qualquer compromisso prejudicial que as partes fizeram sem que soubesse como. Libero todos os pensamentos obsessivos, libero memórias negativas vividas desta relação, libero emoções que foram geradas, sentimentos de dívida, de ressentimento, de mágoa, rancor. E quando eu estou fazendo este processo, pode ser que durante este processo, me venha alguma informação, alguma informação que eu preciso passar para o cliente. Neste caso, estou lá fazendo um divórcio energético, fazendo todos os comandos, todas as programações que eu tenho lá, para poder fazer todo o corte, liberação, toda do plano mental, emocional, espiritual e energético, fazendo os quatro cortes lá, utilizando alguns mantras para poder nos auxiliar nesse corte. Quando vê, me apareceu para este cliente, falei, olha, que eu conheço a empresa deste cliente meu, que se chama Luiz. Falei, cara, tem alguma coisa, algum objeto, desta pessoa lá no seu estabelecimento? Ele, não, não tem nada, não, não sei o que. Falei, você tem certeza? E alguma coisa, não, tem um uniforme da empresa e tal. Falei assim, cara, você acha que ele vai devolver o uniforme? Ah, talvez sim, talvez não. Beleza. Feito isso, eu peguei e falei assim, olha, tá bom, tá bom. Então, você tem certeza que não tem nada na empresa? Só que na hora que eu fechava o olho, eu via, falei, olha, faz o seguinte. Eu vi alguma coisa, mas eu não consegui identificar que coisa é. Eu só vi que tinha uma cor laranja. Aí, eu perguntei se era algum dos produtos que eu sei que esse cliente meu trabalha. Falei, olha, cara, não tem nenhum produto lá dele. Nada, nada, nada. Não, não tem, não. Meu cliente categórico. Falei, olha, eu vou fazer o seguinte. Como eu estava vendo a imagem da empresa, do meu cliente. Eu falei, olha, amanhã você vai chegar lá, no lado esquerdo. Você vai procurar para ver se tem alguma coisa dele lá. Porque me veio essa informação para você. Então, assim, antes de você chegar lá, eu falei, olha, você vai lá. Ele é muito católico. Falei, olha, leva a sua água benta. Faz uma oração lá. Faz uma reza do Pai Nosso. Pedindo toda a limpeza. Pedindo para consagrar aquele ambiente para a energia de Cristo e tal. Para tirar as impurezas. Isso que eu já tinha feito, porque eu também faço limpeza de ambientes. De imóveis, de empresas e tal. Então, eu vou fazer aqui, mas amanhã eu quero que você faça. Leva lá a sua água benta e espalha por parte da empresa. E aí sim foi feito. No dia seguinte, ele, né, isso foi na, não sei se foi segunda ou terça-feira. Passada. Ele me manda mensagem. Ele me chama o doutor. Ô, doutor, você é bom mesmo, hein? O que foi? Uai, você vai achar. Ó, aqui que eu achei da, do Carlos aqui. E aí, por incrível que pareça, tinha um objeto. E o objeto era um cartão de crédito. E era na cor laranja, que era a cor que eu via. Só que eu não sabia que era um cartão de crédito, né? Eu não consegui ter nitidez. E aí ele foi lá e falou, ó, segura aí, que eu vou aí tirar esse objeto. Porque, assim, foi o que me veio na informação, que não era para ele jogar fora. Era para eu tirar. E depois, na hora que eu tiro, vem a informação do que é para eu fazer. Então, assim, esse divórcio energético, o que ele vai te ajudar? Ele vai liberar amarras do passado. Ele vai revitalizar sua energia vital. Vai abrir espaço para novas possibilidades. E ter total desapego de todas as emoções negativas envolvendo aquelas partes. E aí, eu dou um outro comando, que é para quebrar todo e qualquer voto, contrato, juramento, obrigação, que foi feito em qualquer das realidades, para poder fazer com que ambas, principalmente quem é o meu cliente, fique mais energizado e libera a outra pessoa. E aí, será que você precisa passar por uma experiência dessa? Será que não tem algo no seu passado, alguém, tipo, um ex-relacionamento afetivo, né? Que são esses que deixam marcas mais dolorosas. Será que você não está preso a alguma empresa? Será que você não está preso a algum local que você viveu fortes emoções e ali você deixou parte da sua alma, do seu fractal de alma? E aí, sim, você fica sonhando com aquele negócio? Se você está numa situação como essa e deseja, de fato, liberar essas amarras do passado que impedem você de prosperar, se você está apegado a pessoas que vira e mexe, você fica pensando demais nela, fica sentindo demais aquela energia, pode ser que você está amarrado àquela pessoa, de repente, você quer abrir novas possibilidades, mas não sabe como abrir essas novas possibilidades, porque você está preso às situações passadas, essa ferramenta é super recomendada para você, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição o link do meu WhatsApp, onde você vai ter a oportunidade de, dentro da minha agenda, em marcar uma sessão comigo para poder fazer esse corte de gancho energético, esse desligamento de pessoas, situações ou circunstâncias que impedem você de prosperar e viver o seu propósito aqui na Terra, beleza? Então, aproveite, corre aí, me chama, porque quando eu abro a vaga para esse tipo de sessão, elas preenchem logo, tá bom? Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!